Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fox E hoje estamos com Harvest Days, um jogo open world, country live Que seria tipo, vida cai, pira e desce RPG, baseado em Stardew Valley e outros grandes títulos de fazenda que eu não consigo lembrar agora Esse jogo foi nos oferecido pelo Family Devs, o desenvolvedor do jogo, muito obrigado pela chave E esse é o primeiro jogo em que eu tive que aumentar o volume E mesmo colocando o volume no talo, ele não faz diferença Então vocês estão ouvindo uma música bem baixinha, entendeu? Mas vamos lá, play Isso é um demo do pré-alpha O que isso significa? Você tem o alpha, o early axis, né? Aliás, você tem o early axis Aí você tem o alpha, que é antes do early axis Aí você tem o pré-alpha E você tem a demo do pré-alpha Antes disso, tá na mente do desenvolvedor Então vamos jogar as female Eu sempre me lembrei desses verões Onde, durante a minha infância, na Vila da Dudas Eu adorava visitar meus avós Era um paraíso cercado por vales e naturezas Numa região remota Eu aprendi como crescer vegetais Fazer alguma coisa com os animais Pescar no lago, não, pescar na terra Mas no final de cada verão Eu tinha que voltar para a cidade Na cidade eu cresci e aprendi a ser um adulto Eu estava cuidando do meu jardim urbano com muito amor Para ser honesto, algum texto que passou E em determinado dia eu estava lendo no jornal E isso aí, as consequências E é aquela história padrão Que vocês sabem, tá? Olha, tem setes Ah, tá Para remediar esse problema The mayor offers free housing Ah, tá É, basicamente o lugar onde eles estavam oferecendo casas de graça Caso você cuidasse da agricultura local, tá? Nesse momento, eu comecei a minha vida nova Esse estilo de gráfico Ele é... Ele é... De que jogo mesmo que eu esqueci? Move, jump Olha isso aqui Falando em turn rate Oh, 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 oh Ok, não vou falar tão alto porque o jogo está baixo Eu tenho um fogão Uma cama Uma lareira Vou subir ao segundo andar Peraí Turn rate é... E eu não tenho mais nada Eu tenho um fogão E uma cama Vou falar abaixo porque o jogo está Então, o E abre Aliás Vamos... Convenhamos Olha o tamanho do E, cara Peraí Olha isso Isso aqui, gente É o seguinte Tem a tecla A tecla é o PNG E do PNG Você corta Pela ferramenta de recorte No Paint Aí fica essa borda branca Isso é um rato morto? Nossa É o meu gato, cara Eu pensei que era um rato Oh, o meu cachorro Comendo atrás de um gato Interessante Interessante Ah, parece um rato morto Vai Deixa eu mostrar pra Liene O botão E aqui Falando UI, amor Fodindo Pois é Não parece um rato morto? Não Vindo de relança Assim, ó Tipo Meu Deus do rato Ah, parece Viu? Falei Ok Ah, tá Tá na moda Sim É porque é mais fácil, né? Aham Obrigado É... Eu vou tirar isso com rastelo? É isso mesmo? Explodiu ali É meio... É... Uma granada É, meio explosivo Estamos pegando pálvora Dinamite Mas eu tô fazendo o que aqui? Eu tenho inventário? Tenho Eu consigo carregar 100 quilos comigo Caraca É, é, fortinha, né? Skills Farming Gathered Mining Fish Recycling Craft Wood Cut And Cook And Merchanding Cara, legal Eu tô brincando, gente Mas assim Parece ser maneiro Então vamos fazer isso aqui agora Ah, tem energia A energia só vai se esgotando Você anda, você gasta energia Tem banheiro Eu não sei porque o pessoal gosta de colocar banheiro, cara Tem comida e tem água Vocês viram que assim É... Ele meio que... É só isso? Ele é bem devagar, né? Porque é o seguinte, ó Vamos lá Eu vou andar pra frente, ó Agora Beleza, aí parei Agora eu vou plantar Um, dois, três e... Plantei, ó Caramba Vocês tão falando que eu sou forte? Olha aquele cara ali Peraí, já tem a cidade inteira disponível? Caramba Amigo, você quer uma ajuda aí? Apesar que eu tô te pagando pra quê, né? Seu vagabundo Não, peraí, pô Ah, o shift não corre O shift anda Você precisa de ajuda aí, cara? Olha o tamanho desse lugar Oh, impressionante 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 Então, aqui Ah Isso aqui não está plantado Ele parece que está plantado Mas isso aqui é sujeira, gente Vamos regar Então, assim, para plantar É demorado Para regar É mais ainda, tá? Não, é sério Porque essa é a animação Ó, eu tô apertando pra frente Vamos lá Viu? É muito demorado É muito demorado Na verdade, tô jogando água ali no outro Mas, tudo bem Mas, tudo bem Ihhh Ó, ó Ó, ó Ó É mesmo, né? Eu giro que nem o item Eu tô giro Tô no próprio eixo Eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Dias O 3 Ele não tá no meio Ele tá no meio Mas um pouco pra esquerda Quem tiver aí Aquele toque, né? Toma cuidado aí, viu? Mas, assim É, tá interessante Ele pode chegar A ficar legal Ah, entendi Você é apenas um inútil Ele pode ficar legal Mas, assim Pop, tá, gente? Pop Pop Ok Foi abandonado Pelo bem da ciência Ok Tá bom Bem-vindo A melhor loja do mundo E possível do universo Don't keep talking Vai Ok Tá, obrigado Eu não gosto Quando eu aperto o ESC E ele não sai Da onde eu tô Eu buguei o jogo Eu posso sair Ou eu posso continuar No menu Com o ESC aqui, gente Ah Não vou bugar, não Pera aí Aham Obrigado E agora? Ah, eu tenho que comprar aqui com ela Moça, você está dentro da terra Pera aí Ah, já é assim, ó Você chega na loja Aqui, moça Tem pra comprar aqui, ó É Aí eu tô andando assim E tal Não, pera aí Aqui, você quer comprar o quê? Tá aqui É Reddish Vou comprar esse aqui Que é Reddish Amor, amor, amor Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha Eu sei, gente É o demo do pré-alpha Eu sei Olha essa UI, cara Um item fora da caixa Aí você passa assim Não, Fox Mas é UI Ah, gente Pelo amor de Deus Isso aqui dá pra fazer de boa Olha isso aqui O 20 tá fora da caixa Pelo amor de Deus A imagem tá pra... O 1 tá meio pra cima Pô, centralizar no mínimo, né? Não, o pior é que centralizar, cara Que nem... Não, dá o link Vou mostrar isso aqui pra mim Aí ali você rega, né? O local e tal Aí ele aparece o 3 3 dias assim Dá o link O 3 tá pra esquerda Ele tá centralizado de baixo pra cima Pra esquerda e pra direita Ah O pior que isso aí, gente Isso aí é tão básico, né? Isso é tão básico Mas tudo bem Então vamos ver o que nós temos aqui Caramba, essa subidinha aqui Ela é mortal, hein? A subidinha aqui, meu amigo Ó, ó Olá, xerife Mia, eu preciso da sua ajuda O que você precisa? O meu marido entrou na floresta Muitas horas atrás E ele... E... E ele deveria ter retornado Ó, meu Deus Espero que nada tenha conseguido É... Tenha acontecido com ele Eu estou... É... Terrificada Estou apavorada Aham Ok Ok Então vamos procurar o marido dela Ela falou que tem lobos por aqui Ó o lobo Ó o lobinho Opa Não, peraí Desculpa Peraí Tá Então... Ó, ó É... Ok Então ali tem um lobo Eu creio que esse jogo Não tenha Batalhas, né? Mas tudo bem Vamos seguir em frente Temos que... Por que que nós temos que procurar o marido dela? Como assim? Tudado A pessoa chega Meu Deus Me ajuda Me ajuda Opa Será que é aquele Big exclamation point ali? Ó Vou fazer uma curva Curva de caminhão Ó Ó Viu? É melhor que virar automático Na verdade assim Não é melhor que virar automático Realistamente Nossa Realistamente Falando É melhor Porque Nossa É mais real, né? Agora Por controle Nossa É péssimo Ei Você é o marido da moça? Eu posso ir aí, moço? Ela é muito boa Ela anda na água Cara Olha isso aqui Olha isso aqui Excuse me Can I ask a question? Deixa eu ver É o Pablo Quantos peixes você pegou? Ok Ok My name is Pablo Ok Tá bom Então vamos embora Nós vamos Infelizmente Nós vamos Desmaiar Infelizmente Nós vamos Desmaiar Mas acontece Posso tomar uma garrafa Aqui alguma coisa Eu tô regando Eu tô regando Com o rastelo, cara Ai meu Deus do céu Não me leve a mal É legalzinho Afinidade Igual Ó Ó Ó Assim É Assim Ah tá Entendi Entendi É É interessante Né É interessante Total earnings Ok Moldei one Merchant Bodycutting Então É interessante Porque tem Bastante coisa Realmente Pra Pra você fazer Né É De novo É uma ideia Ele é uma ideia É Mas assim Além de Já ter muito jogo Assim Isso não quer Significar que Eles não possam Fazer um jogo Desse gênero Tá Só estou citando Tá muito early Cara E de novo Ah É um jogo Que nem agora Pô Que eu acabei de gravar O jogo de pescaria Cara É uma demo Também Pré-alpha O problema É que isso aqui Às vezes Ele é mais negativo Pro jogo Do que positivo Então você tem que tomar Muito cuidado E por exemplo Já tô vendo uma coisa Tá vendo aquelas pessoas Lá ao fundo Então Aquilo ali Se eu não me engano Eles deveriam estar Menos animados Que é o que? Pra poupar recursos Da máquina Entendeu? Então assim É interessante Eu acho Que ele tem um potencial É basicamente O Stardew Valley Só que 3D Podemos dizer assim E Esse questão Pessoal A questão de pixelado E low poly Que é chamado Low poly Porque low é baixo E poly é de polígono Então seria poucos polígonos Que é como você enxerga Basicamente esses quadradinhos São os polígonos Hoje em dia Entre aspas Tá na moda Para mim Sinceramente É preguiça É preguiça Porque hoje Você pega Aquele jogo De terror pixelado Low res Assim Para dar um efeito Mais PS1 E E Assim Na verdade É mais fácil De você fazer Você tá com um shader Um pós-processamento Ali por cima E você tem isso Tudo bem Não tô falando Que precisa ser foto real Mas tem que ter Uma coisa única Também Então você tem Esse tipo de jogo Assim E ele é interessante Só que Primeiro que é mais do mesmo Segundo que tá Muito early Você quer Fazer o kickstarter Você quer mostrar Como que está Eu sei Você quer deixar O pessoal jogar Pô legal Mas toma cuidado Nem sempre é tão bom Entendeu Porque assim Você Eu já vi Muitas coisas Que não são muito boas Agora Por exemplo No começo Pessoal Eu tô perdendo energia Porque eu tô parado Isso já é uma coisa ruim Você vê o O turn rate Dela aqui Aí beleza Aí imagina que sai Uma grande atualização Só que esses erros Esses erros Não Essas coisas assim Meio negativas Se mantém Cara O pessoal começa a reclamar E seu jogo Começa a perder popularidade Então se ele saísse Lá da frente E nós pegássemos ele Um pouco mais refinado Seria muito melhor Do que pegar agora Entendeu Por quê Porque agora Ele vai ter uma atualização A gente vai esperar Uma atualização E tipo Pode ser bom Ou não Você entendeu Então assim É complicado É complicado Mas Vamos esperar Eu tô falando Que o jogo é ruim Até porque Eu não tenho nem como Vocês comprarem ainda Não foi lançado Mas tudo bem Então vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Continua compartilhada Inscreção no canal Fica a cargo de vocês Deixe nos comentários O que vocês acham Vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima Tchau